Quero falar sobre a nossa manchete principal, sobre as milícias no Rio de Janeiro. É algo extremamente grave, né? É a nossa manchete já há um tempo, falando que a milícia cresce quase 400%, 387%. Ocupa metade do território do Rio de Janeiro. Isso é o que diz o estudo. Em um período de 16 anos, as milícias quase quintuplicaram, quintuplicaram os seus territórios. E hoje são o maior grupo criminoso do Rio de Janeiro. As áreas de domínio dos grupos paramilitares aumentaram tudo isso nesse período, de 2006 a 2021. A conclusão é do mapa histórico dos grupos armados do Rio de Janeiro, que também mostra que ao menos 4 milhões e 400 mil pessoas moram hoje em áreas controladas por grupos de criminosos no Grande Rio, que é o maior contingente, 65% maior do que em 2006. Esse é o estudo feito pelo Grupo de Estudos de Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense. Começo com você agora, Sakamoto, rapidamente, sobre essa força das milícias no Rio de Janeiro, o impacto disso para a vida das pessoas. Olha, as milícias, esse estudo reforça outros estudos que colocam que as milícias já controlam uma área muito maior do que muitas outras cidades. O Rio de Janeiro é um universo gigante, tem milhões de pessoas que são controladas diretamente pela milícia no Rio. Alguns estudos até apontam que as áreas de milícias já são, o território de milícias já é maior do que o território de tráfico. E é tudo bandido, né? Tudo bandido. É policial que entra na milícia, é bandido, também fala que traficante é bandido também. Só que o que acontece é que as milícias têm conexões poderosíssimas dentro do Estado. Então, e essa ideia de justiciamento, Fabiola, é terrível, porque as milícias é uma ideia de justiciamento, de uma coisa de que passa ao largo das leis. E a gente sabe que as milícias foram e são sistematicamente defendidas, inclusive, pela família do presidente, né? Mais de uma vez, o senador Flávio Bolsonaro, como deputado estadual ou o próprio presidente da República, foi à tribuna para defender miliciano, inclusive tinha um miliciano que estava envolvido nos esquemas do Queiroz, das rachadinhas no desvio, que era o Adriano da Nobre, que acabou morrendo na Bahia, né? Então, é um Estado, é um grupo que, na verdade, desenvolve um poder paralelo do outro Estado do Rio de Janeiro, mas é um poder paralelo que se imbrica com o poder institucional, fazendo com que a vontade desse grupo seja obedecida, né? Temos que ter uma mudança radical no poder no Rio para voltar a ter controle. O Brasil não tem controle de uma parte do seu território e uma parte é do crime organizado e outra parte de outro tipo de crime organizado chamado milícia.